Oiiiiiii Barata! Bungle Bang Wenga, 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 Wenga Brrrra, 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 brrrra Brrrra! O pelotão! Weta! 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 Abre a roda vai começar, Esse toque vai te colar A bravota vai começar Essa dança vai te cuia Alemã 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 Não te falei 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 Godzila do Game Banga Boys Teu no Beat Rima, rima, rima Coruta V Coruta V Coruta V Coruta V Coruta V Coruta V Abra a roda vai começar Esse toque vai te colar Abra a roda vai começar Essa dança vai te cuia Alemã Mã, 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 mã Alemã Mã, 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 mã Alemã Mã, 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 mã Alemã Mã, 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 mã DJ, já te disse Toca Eu vou tá com o D 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 Eeeh, subungle bang